esse troço aqui de química esses troços que a gente não compra no supermercado, isso é fácil de achar também? Cara, é fácil, mas geralmente você compra como uma pessoa jurídica essa é a minha segredo, a tática? Não, não é a tática, mas é a minha segurança de que nenhuma criança vai fazer beleza, eu uso lá, aço, o furcão onde você vai achar? se uma criança não tem um CNPJ é, você não tem CNPJ pra comprar e tem alguns produtos que a Polícia Federal ela controla porque serve pra fazer coisa errada tipo refinar droga, essas coisas assim então você pode comprar uma quantidade pequena então eu adoro mexer com acetona acetona ela tira muito fácil essas colas, tira tinta e tal mas acetona você pode comprar um litro por mês porque os caras usam pra refinar cocaína só que os caras usam os caras usam balde, você precisa de uma quantidade absurda, por isso que eles regulam, um litro você não faz nada com aquilo então, beleza, você tem acesso mas só um pouquinho mas não é aquela acetona de tirar esmalte de unha então, a gente tirar esmalte de unha quando a gente era criança, ela era pura e aí justamente por ser isso, cortaram agora ela é misturada com álcool é, 60% de álcool e ela não funciona direito minha mãe sempre reclama fala, pô, quando no começo a acetona tirava tudo agora não tira mais nada é por isso é por isso, porque ela era pura meu, apura né